Nos passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada na carta de Paulo aos Efésios capítulo 4, versículo 32 e tem o seguinte texto Sede uns para com os outros benignos, compassivos perdoando-vos uns aos outros como também Deus em Cristo vos perdoou Para nossa reflexão essa lição, pelo Espírito Emanuel psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna trouxe esta mensagem Benignidade Meditemos na tolerância divina para que não venhamos a cair nos precipícios da violência Basta refletir na desculpa incessante do céu as nossas fraquezas e crueldades à frente do Cristo para que abracemos a justa necessidade da compaixão infatigável uns para com os outros Desce Jesus da espiritualidade solar dissipando-nos a sombra negamos-lhe guarida O Supremo Senhor, porém não nos priva de sua augusta presença O Divino Benfeitor exemplifica o amor incondicional sanando-nos as mazelas do corpo e da alma a ensinar-nos a bondade e a renúncia como normas de justa felicidade Contudo, recompensamo-lo com a saliva do escárnio e com a cruz da morte A infinita sabedoria, no entanto não nos recusa a herança do seu evangelho renovador Em nome do Mestre Sublime protótipo do amor e da paz fizemos guerras de ódio acendendo fogueiras de perseguição e extermínio Todavia, o Altíssimo Pai não nos caça a oportunidade de prosseguir caminhando no tempo e no espaço em busca da evolução Reflete na magnanimidade de Deus e não colecione os desapontamentos e mágoas para que o bem te encontre a afeição de canal seguro e limpo Guardar ressentimento e vingança melindre e rancor é o mesmo que transformar o coração num vaso de fel Segundo a advertência do apóstolo Paulo Usemos constante benignidade uns para com os outros porque somente assim viveremos no clima de Jesus que nos trouxe à vida a ilimitada compaixão e o auxílio incessante da providência celestial Se você gostou desta mensagem e ela de alguma forma tocou o seu coração você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radioriodejaneiro.am.br e nossas redes sociais Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita Felice ao Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Construindo um mundo melhor Rádio Rio de Janeiro